Bom, boa noite pessoas, boa madrugada, já é 11 horas da noite e um minuto já. Eu já tá passando em live na South Cover, mas eu só tô botando vídeo agora porque eu quero, né, aproveitar um vídeo pela primeira vez gravando vídeo já de noite. Dessa vez, vocês talvez não pediram, mas vocês vão vir trazer de volta aquele vídeo sobre lugares que eu costumo visitar no GPS. Primeiramente, minha casa no GPS é aqui. Acredite se quiser, é bem aqui, gente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas minha casa é aqui. Olha, onde tem essa vila aqui que você tá vendo, é onde fica a minha casa. Sendo que minha casa fica do outro lado ali, onde tem esse fundinho é logo bem aqui. Sendo que não tem aquele Voyage que vocês conhecem. Mas minha casa fica bem aqui mesmo, nesta vila. Agora, onde eu estudo, é aqui. O meu colégio é esse, onde eu estudo, perto do Educar, é o Neves Campelo. O Educar é aquele de vermelho. Mas é bem aqui, gente, onde eu estudo. Mas o colégio de hoje, na versão, é um pouco amarelo e azul ali. Não é só a versão, isso é muito antiga, galera. Agora, voltando ao negócio. Aqui, diretamente de Fortaleza, é uma cidade maravilhosa mais do que o Rio de Janeiro. É o que eu penso, só se for. Bom, esquecendo, vamos logo por coisa. Não sei se vocês vão ver, mas é a volta do nosso vídeo lindo pro Google Maps. Google Maps, na verdade. Olha só pra onde eu vou agora. Bom, o estado do Ceará é este aqui. Onde tem a capital maravilhosa, Itapipoca, Sobral, Ipú, Cartelhous, Tauá, Iguatu, Icó, Juazeiro do Norte, Maracanãú. Acho que Maracanãú, já falei. Acho que não. Aquilás, Quixadá, Quixadá, Quixamolvinha, Aracati, Russas e por aí. Acho que só, né? Mas tem muitos estados. Bom, hoje vamos fazer outras viagens muito especiais ao redor do Brasil. Olha pra onde nós vamos primeiro. Isso mesmo, capital, distrito federal. Quer dizer, estado e distrito federal. Capital é Brasília. Onde nós vamos ir? Agüera. É, não sou bom de espanhol, desculpa. Nota 6. Digo. Nosso primeiro ponto de Brasília vai ser o estádio Mané Garrincha. Ainda bem, vai dar até pra ir. E quando o estádio é bem aqui, o estádio Mané Garrincha em Brasília. Olha como aqui é muito mais maravilhoso do que a lá de Fortaleza, que é aqui mesmo. Arena, Castelão e estádio Presidente Vargas. Acho que vão tentar chegar aos pés desse gigante aí. Mas dá pra entrar dentro aí sim. Olha só. Eu vou fazer uma... Eu vou apertar a tecla pausa e já já vou entrar dentro do estádio. Voltamos já. Aqui, gente. Voltei. E estou finalmente dentro do Mané Garrincha. Veja só que coisa maravilhosa. É onde também jogam os jogos do Campeonato Brasiliense aqui no Mané Garrincha. Com vários times. Brasiliense, Gama, Brasília e por aí. Olha só isto. Já tem empresários ali do lado. O negócio é o seguinte, mas eu não aguentei. Por que eu precisava gravar vídeo pra internet nesse horário 11 da noite e 8 minutos? E pra aproveitar logo o tempinho, o vídeo vai ter, acho que pelo menos 9 minutos de duração. Olha só, percorreram pro estádio. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Agora olha o telão aqui do lado. Eu sei que tá um pouco... Ai, já ia caindo. Um pouco esdruxo, sei lá o que é. Mas deixa. Agora vamos pra outro local. Olá, voltei de novo. É... Que diabos eu estou agora? Infelizmente, esta emissora está ao vivo. Ou então não. Diretamente dentro do plenário do Senado. Infelizmente. Mas acho que esse vídeo vai ter muitos deslikes por causa disso. Só porque isso é corrupção brasileira. E por aí vai. Puta. Burrice. Burrices, enfim. Mas é só pra mostrar mesmo, gente. Tem a capa. É só pra mostrar. Não é nada de corrupção. Nem dessas babaquices e tudo aí. Babaquice é burrice aí. Vamos dizer assim. Mas estamos dentro do Senado. O que é que vamos... Que diabos vamos fazer lá? É, aqui ninguém nenhum tem deputado. Tô com saudade de fazer propaganda política para o dinheiro. Mas talvez vai ser só pra no que vem. Com paródia dos governadores desse dia que está por aí. E para me lascar de vez. Para que eu siga o primeiro canal. O primeiro canal a perder todos os assinantes. Olha só onde eu estou. Isso mesmo. Dentro do Congresso da Câmara dos Deputados. Estou aqui em cima, velho. Olha só ali. E se eu receber deslike por causa de umas burrices como essas. Eu excluo esse vídeo. Infelizmente. E é sério. Culpa não é minha de estar postando esse vídeo só por causa de plenário do Senado, Congresso Nacional e por aí. Falando do Congresso Nacional. Estamos aqui já. Mas isso não é sinônimo de corrupção. Até estou fazendo paródia disso daí mexendo. Não é a câmera não, velho. É a seta que está fazendo besteiras. Eita. Achei que ficou doido. Eu fiquei doido. Doido. Bota aqui. Pera aí. 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 Não. É logo da Líbia. Pai nosso que está do céu. Santificado seja o vosso nome. Não. Esse canal não é de crente. Mas olha onde eu estou. Isso mesmo. Agora estou na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora de Aparecida. Nossa. Aqui não é São Paulo. Aqui ainda é Distrito Federal. Mas o vídeo vai ter pelo menos nove minutos de duração e por aí. Ou se der. Vou deixar para onze minutos. Que dá mais tempo. Não. Dez mesmo. Só no índice dos dez. Já estamos no set. Olha só que local bonito. Inclusive é uma fonte de noite que aparece naquela vinheta do jornal SBT Brasília. Desta vez estou em Aparecida, São Paulo. Mas para que? Que eu vim para cá? Para ainda rezar o Pai Nosso pela não sei quantas vezes que eu já rezei. Porque olhem só onde eu estou. Para quem ninguém está reparando eu vou botar para dentro deste local para vocês terem uma ideia. É, vou deixar nesta imagem aqui para vocês terem uma ideia. Onde é que eu estou? Sabem não? Olha só onde esse GPS me mandou. Isso mesmo. Ou então não. Para a Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Meu, olha que local bonito. Parece até que você não está nem numa igreja comum, está no museu ao invés de uma igreja. Já vai dar 11h20 da noite e depois vou ter que dormir. Por que é que eu tive que gravar vídeo agora? Não sei. Só sei que a Catedral é bonita. Olha só, gente. Parece até que você mesmo. Olha só isso aqui, Jesus. Jesus. Agora tem coisa de relógio lá do lado. Espera aí. E só para... Aqui uma coisa em construção deve ser isso. Não sei. Eu acho que é a Catedral desse ano, se eu não me engano. E para vocês verem que é verdade. Olha só por aqui. É assim, não dá para ver quase nada, mas... Ok. Olha só, fica bem aqui, gente. O nosso local. Que é justamente... É... Nuestro destino. Já falei que eu não sou bom espanhol. Oxe. Nem que eu seja um espanhol. Filha. De uma... Coisa que eu não estou entendendo muito bem. Na verdade, é um santuário. Graçado, gente. E este vídeo vai terminar com imagens do Google Maps com o antigo prédio do SBT. Como assim antigo? Já não é mais estúdio do SBT. Agora, estúdio do SBT é lá em Osasco, São Paulo. Este prédio antigo do SBT é onde agora funciona o prédio da Anhanguera. Anhanguera. E nada mais. Este vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.